Música 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 Fala aí Zé E aí meu brother Tranquilo por enquanto Foi tudo que colocaram sua roubada irmão Não foi dela Tudo bem? Tudo bem Bora lá? Bora Nossa aventura começa aqui Pes mais nascar em Corona Vamo que vamo? Vamo aí Aê valeu Nós tamo junto Valeu Zé, até daqui a pouquinho Vai, Zé Música Cause you know where I'll be born when I come around I heard it all before I'm ready to fly It's too much for me I'm so excited to see you here It's too much for me I'm excited to be here I'm excited to be here A gente vai ficar aqui no carro, não vai ficar aqui no carro. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Eu não vou falar que eu não me borroquei, mas foi sensacional, vou voltar mais vezes. Recomendo? Recomendo totalmente. E a porta do avião ali, como é que é? É tenso, é tenso, é tenso. Bom dia, meu irmão, ser bem-vindos ao nosso mundo, São Paulo paraquedismo, vai gostar que se joga, é nóis, valeu irmãozinho.